Embora o licenciamento ambiental esteja previsto na Constituição, não há uma legislação que unifique os documentos para conseguir essa licença. Por isso, o novo projeto de lei promete simplificar esse processo. Em um evento no Palácio Anchieta, o governador Renato Casagrande se reuniu a secretários de Estado e aos senadores Fabiano Contarato e Marcos Duval para discutir as novas diretrizes da lei. Para o secretário de Estado de Meio Ambiente, a nova lei se soma a uma série de medidas de preservação que já são implantadas no Estado. Hoje em dia não cabe mais emitir uma licença sem se preocupar com as questões voltadas à conservação das águas, à recuperação florestal, à emissão de produtos poluentes. Esse projeto de lei ainda não foi aprovado, está em tramitação no Senado, mas ele já prevê algumas medidas para a simplificação do licenciamento ambiental, principalmente com relação a projetos de economia sustentável. O que muda é que a gente vai ter uma regra nacional, uma segurança jurídica para os empreendedores poderem realizar suas atividades e o meio ambiente ganha quando esses empreendedores têm bem estipulado quais são suas responsabilidades e consigam realmente se adequar ao meio ambiente para poder realizar suas atividades. Para o assessor da Frente Parlamentar da Agropecuária, falta um regulamento geral que facilite a emissão das licenças ambientais. Esta lei é a primeira lei geral sobre esse tema no Brasil. Hoje o que rege o licenciamento são resoluções do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. E a gente entende que para dar segurança jurídica aos empreendedores, a gente precisa que o regulamento geral para as emissões das licenças, para o processo de licenciamento, precisa estar em uma lei ordinária. Hoje a gente tem uma lei complementar que rege as questões administrativas do meio ambiente, mas a gente não tem uma lei geral específica do licenciamento. Então esse seria o primeiro grande marco legal para o licenciamento ambiental no país. De acordo com ele, a nova legislação prevê o desenvolvimento de ações de compensação ambiental que tenham relação com o impacto direto do empreendimento. Essa é a intenção, que a gente consiga conciliar um desenvolvimento sustentável, que é você obedeça as regras para a emissão de licenças, que dê condicionantes, que tenham relação com os impactos dos empreendimentos, que não sejam coisas fora daquele impacto, que muitas vezes hoje são estipuladas essas medidas que muitas vezes não têm relação. E aí esse custo que o empreendedor não está acostumado ou que às vezes ele não tem know-how de como fazer, são repassados para ele. Então, para ter realmente um desenvolvimento sustentável, ele é responsável por aquele impacto ou por aquela condicionante que tenha relação com o empreendimento dele, e não qualquer outro custo ou um passivo socioambiental.